No papo de costureira de hoje, vamos falar sobre alguns termos da costura. Então, se você ainda não está familiarizado com alguns termos da costura, lembre-se que a gente já tem aqui uma série de termos da costura, né? A gente está, assim, aos poucos fazendo o nosso dicionário da costura. Então, pega seu caderno de costura, já anota tudo que eu vou falar nesse vídeo e vem comigo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal ou ao Instagram, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo. Eu sou a Esté, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então, acessa agora a portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje, já separei quatro ou cinco termos aqui que são bem popular aí na costura, mas talvez algumas iniciantes não tenham, não sabem bem ao pé da letra o que significam esses termos. Então, já vamos começar com o termo balonê. Balonê são roupas com efeito balão, por isso balonê. São franzidos na barra que é presa ao forro e essa técnica pode ser aplicada em saias, em shorts e vestidos. Outro termo muito usado é o chevron. Você sabe o que é chevron? Antes de a gente começar, deixa aqui nos comentários o que você acha que é chevron. Então, vamos lá. Para você que ainda não sabe, originalmente era uma lã marrom, tá? Uma marrom escura, assim, quase puxado para a cor preta, tá? Uma marrom bem escuro. E ele tem o efeito de zigue-zague ou escama de peixe. E era muito usado em blazers e casacos de inverno. Sim, originalmente era para essa finalidade que o chevron era usado. Claro que hoje em dia virou uma estampa super popular aí e você consegue encontrar essa estampa de chevron, né? Esse desenho de chevron em quase todos os tipos de tecido. Então, não precisa se limitar só na lã, não, viu? Outro termo muito conhecido é o clean. A gente ouve muito essa expressão, né? Esse termo de costura em estilistas e alfaiates, costureiras da alta costura, né? Então, esse termo clean, ninguém sabe o que é. Mas por que clean? Bom, clean significa limpo, a palavra limpo em inglês, tá? Clean significa limpo na língua inglesa. E esse termo é muito usado para definir um estilo de roupa com corte simples. Então, sem muitos detalhes, uma roupa mais com uma cor única, sem muito detalhe de costura, uma roupa mais simples. Esse é o estilo clean, tá? Então, quando você está ali com o uniforme, ah, nossa, ela está bem clean, né? Por quê? Porque o uniforme geralmente é de uma cor só, não tem muitos detalhes, é um corte, às vezes, reto ou acinturado, dependendo da modelagem. E é um estilo clean. Drapeado. Drapeado é um efeito com o tecido preso entre os dois extremos, né? Nos dois extremos. E pode ser solto ou colado ao corpo, tá? Colado, assim, ao corpo. E, geralmente, você encontra esse efeito em roupas de festa. Outro termo também usado, e esse aqui já é um termo muito popular, até para costureiras iniciantes, certo? Então, forro. O que é o forro? Você sabe o que é o forro, né? Para você que já está começando a costurar, com certeza você já sabe o que é o forro. Mas o forro é o nome do revestimento da parte interna, tá? Aqui a gente dá os nomes e fala um pouco mais sobre ele dentro dessa série Termos de Costura, tá? Então, agora a gente está falando sobre o forro. Forro é o revestimento da parte interna das roupas ou e acessórios, tá? E nas roupas, eles podem ser feitos com tecidos mais finos ou mais estruturados. E também nas roupas de festa, talvez isso você não sabia, mas nas roupas de festa, você pode usar o forro como com os tecidos voal e tule, porque ele é essencial para dar volume nas saias e nos vestidos. Então, você aí do outro lado que pensava que aquele vestido todo volumoso de princesa era feito com tule, pode ser feito com tule ou voal. E ele é o forro da roupa, o forro do vestido. Por quê? Porque ele dá mais volume. Então, você coloca bastante camadas ali de voal ou tule para dar aquele volume na peça. E esse foi o cinco, foi cinco que eu falei hoje? Um, dois, três, quatro, cinco termos da costura que talvez você não sabia, ou você sabia, mas não sabia muito ao pé da letra. Deixa aqui nos comentários qual o termo da costura que você quer ver aqui no canal ou aqui no Instagram, que eu trago mais um vídeo de termos da costura. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa muito coraçãozinho e muito like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho ou se você está vendo aqui pelo Instagram, me segue lá na bio para não perder nenhum vídeo, ok? Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho